Olá, sejam bem-vindos vocês que acompanham as palestras do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós vamos começar agora uma palestra de uma maneira diferente, com três participantes. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje teremos também a participação de Sidney Fernandes e Carlos Luz. Na palestra de hoje vamos elaborar perguntas sobre o artigo de Sidney Fernandes, que tem por título Vivi, mas esqueci. E para a primeira participação na palestra de hoje, eu convido o Sidney Fernandes para que ele faça um apanhado desse artigo e já nos responda a primeira pergunta. É possível que um ator possa passar a ter várias personalidades? Alô amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Meu abraço a você, Theo, e ao Carlos Luz, que participa conosco da palestra. Essa palestra Vivi, mas esqueci, tem por objetivo lembrar-nos de que, às vezes, ou no mais das vezes, não nos lembramos, esquecemos. Mas vamos abordar alguns pontos para ver se existem algumas exceções ou não, se nós nos esquecemos só aqui na Terra ou lá depois dessa vida também. E respondendo a sua primeira pergunta, Theo, um ator pode assimilar intensamente a personalidade do personagem que representa? A ponto de confundir ficção com realidade? Essa influência pode afetar seus sentimentos e sua maneira de ser? Bem, normalmente não, pois na sua profissão o ator pode assumir os papéis de vilão, velho, moço, herói, pobre, aluno, maestro ou outra identidade qualquer e continuar a ser ele mesmo. Há casos, no entanto, de desvios que demonstram confusão entre ficção e realidade. Vou trazer um exemplo que eu colhi de um dos textos de Richard Simonetti. Ele comenta um filme, a que assistiu, dizendo que, nas várias cidades por que passava uma companhia teatral, começaram a surgir casos de estupros e mortes de mulheres. Infelizmente, constatou-se que o criminoso era um ator que se revestia de tal forma das características de seu personagem a ponto de passar a cometer crimes hediondos. O ator permitia-se encarnar o cruel assassino. É interessante, meu Sidney, que já que você falou sobre filme e a possibilidade do ser humano de assumir personalidades diferentes, existe um filme que se chama Fragmentado, de 2017, que ele trata especificamente de um caso desse. Kelvin, que é James McCoy, se divide em 23 personalidades, com idades, gêneros. É interessante que até doenças completamente diferentes. Então, isso aí mostra que realmente nós podemos assumir várias personalidades de maneiras distintas, assim como o caso que você citou aí. Carlos, o espírito mantém a sua individualidade? Ainda dentro do tema da questão anterior, a gente, Hernani Guimarães Andrade, foi um cientista espírita e criou o modelo de um espírito. Então, no seu modelo, ele diz que nós, como espíritos, somos individualidades, como também nos explica a doutrina espírita nas várias obras, e essa individualidade é composta de personalidades. Cada encarnação nossa é uma personalidade. E a somatória dessas personalidades formam a individualidade. Então, individualidade é uma coleção de personalidades. E essas personalidades, elas guardam a separação entre um e outro, em termos de vivência, em termos de memória. E a personalidade, segundo o modelo dele, ela começa na concepção e termina não no desencarne da pessoa, mas sim na próxima encarnação, quando no plano espiritual o espírito sofre aquela miniaturização para iniciar uma nova reencarnação, numa nova biologia, numa nova família. Então, essa personalidade, ela é a maneira como o espírito se manifesta durante o tempo que ele está encarnado e quando desencarna, ela se manifesta ainda no plano espiritual, usando um corpo. E essa personalidade, então, se mantém. Inclusive, a sua forma, a sua imagem, os seus traços fisionômicos, e ela só vai ser extinta, como nós já comentamos, quando ele for reencarnar outra vez. Mesmo assim, o espírito guarda, como você sempre utiliza essa terminologia, né, Carlos? Como se fosse um arquivo morto, as suas várias personalidades. Agora, eu queria só acrescentar que no suceder dessas encarnações, embora mudem os papéis relacionados com os níveis evolutivos que o espírito vai alcançando, diferentemente do que acontece com os atores, ele jamais retrogradará. Isto é, o honesto jamais será um ladrão, o virtuoso manterá sua dignidade, e vencida a fase do egoísmo, o altruísta jamais abdicará de seus valores. A soma dessas experiências conduzirão a alma a estágios mais elevados da escala espiritual. Sidney, vivi, mas esqueci. Eu posso, por exemplo, reviver percepções de vidas passadas? Bem, vamos, em primeiro lugar, tratar aí de um desequilíbrio. Da mesma forma que o ator pode se desequilibrar a ponto de misturar ficção com realidade, lamentavelmente, muitos alienados mentais, internados em hospitais psiquiátricos, podem reviver personalidades de vidas anteriores. O que normalmente é diagnosticado pela ciência médica como insanidade mental ou distúrbio psiquiátrico, muitas vezes, representa tão somente o embaralhamento de percepções da vida atual com as de vidas anteriores. Não é isso, Carlos? É interessante, Sidney, esse aspecto aí, porque o arquivo morto, vamos dizer assim, ele é literalmente morto, de repente ele fica vivo. Pode a pessoa acessar essas informações e para ela passa a ser, então, vigente para reger o seu corpo à personalidade interior. Nós temos vários casos em uma literatura médica em que a pessoa, às vezes passando por trauma alguma coisa, ela revive uma, assume uma personalidade anterior e ela se vê com as roupas estranhas do seu corpo, é como se ela tivesse sido arrancada no século em que vivia e trazida de volta, trazida para um século, para o futuro, e ela se vê, então, com uma aparência diferente, o costume diferente, com um jeito diferente, e a memória dela que registra é a memória até o tempo que ela estava naquele século. Então, são casos que a pessoa, então, passa um tempo vivendo, aprendendo aquela nova realidade, aquela nova situação. E, às vezes, muitas vezes, de repente, da mesma maneira que ela passou a viver com uma personalidade do passado, ela passa a voltar para aquela personalidade do futuro, do presente que ela tinha. E aí, fica um vácuo na sua memória durante aquele tempo que ela esteve vivendo com a personalidade anterior. Então, a gente vê que, realmente, o ser humano é composto, é subdividido, nós temos uma individualidade que é subdividido em várias personalidades. Carlos, nessa situação, podemos dizer, então, que há uma falha no sistema? Nesse caso, a barreira do esquecimento não funciona? Essa barreira do esquecimento, é o incidência, muitas vezes, ela não funciona por motivos traumáticos. Então, a barreira é a situação normal, é a situação natural nós não nos lembrarmos de vidas passadas. Isso não quer dizer, também, que essas vidas passadas, elas estão como um arquivo morto não acessível. E, muitas vezes, frente a estímulos que nós temos nessa vida, se esses estímulos são parecidos com vidas passadas que tivemos, ela pode se manifestar. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de lembrar é quando uma pessoa numa outra encarnação ela desencarnou trabalhando numa mina de carvão e numa situação de desabamento e ela se viu fechada numa situação claustrofóbica, ela sem ar ali, ela desencarna numa situação e naquele sufoco literal ela diz nunca mais vou ficar numa lugar fechado, nunca mais vou ficar numa lugar fechado e desencarna. Passado um tempo ela reencarna um outro corpo ou outra situação e ela toma um elevador, por exemplo. E quando ela está no elevador, o elevador para entre um andar e outro. Ela olha em volta e vê que está tudo fechado e que ela não tem para onde ir. Então, aquela experiência vivenciada na mina de carvão ela aflora de maneira hiperreal naquele momento e ela começa a querer sair dali com essa suor frio com essa ficar desesperada porque a experiência interna dela vai dizer que ela já passou por aquilo e que se deu mal literalmente que ela desencarnou numa situação daquela. Então, ela fica com medo. A conclusão, a barreira do esquecimento embora ela não saiba por que ela sente aquele medo daquela insegurança, esse medo foi produzido exatamente por uma experiência vivenciada no passado. Então, esses registros do passado que nós temos dentro de nós formam o nosso inconsciente e numa situação traumática como essa ele pode adorar. Muito bem, Carlos, eu gostei muito dos seus comentários e eu estava me lembrando aqui de outras situações a casos, por exemplo, de crianças que antes se do limiar da puberdade lembram do passado. Então, rompe-se aquela barreira momentaneamente. Eu me lembro também de um caso, Carlos, de uma inglesa chamada Jenny Cockle que ela tinha um sonho recorrente. Ela achava que estava no hospital, que tinha deixado os filhos sem os seus cuidados e depois através de uma hipnose ela conseguiu recordar detalhes de uma vida que ela tinha tido na Irlanda. Esse caso foi transformado em livro e depois em filme que chamou-se Minha Vida em Outra Vida. Então, agora, aproveitando-me dessa sua lembrança de claustrofobia, temos hoje, Carlos, a terapia das vidas passadas como um poderoso indutor de lembranças de vidas anteriores desde que realizada com responsabilidade por profissionais da área de saúde mental devidamente habilitados nesse processo de forma integral traz essa terapia para de uma certa forma apagar o trauma da vida anterior que está perdurando na vida atual. Volta até aquela mina de carvão a que você se referiu e o indutor faz com que ele passe várias vezes essas situações e aí ele chega a conclusão do seguinte, bom, eu tenho que ter medo de minas de carvão. Como na minha atualidade que não tem minas de carvão, eu tenho que superar o medo de ficar no local fechado, num táxi, no elevador, num avião, com isso gradativamente a pessoa vai superando esse trauma com esse retorno, essa terapia de vivências passadas. Porque se essa pessoa tem esse problema de ter medo de ficar num lugar fechado por ele ter desencarnado numa mina de carvão que desabou, ela procura um psicólogo, procura os tratamentos convencionais. Quando esses tratamentos são, ela é refratária esses tratamentos, não há uma regressão, não há uma melhora no seu estado, então realmente o terapeuta vai por essa linha que você falou, fazendo com que a pessoa tenha uma ressignificação. Essa ressignificação, quando ela desencarnou, ela falou nunca mais vou ficar num lugar fechado. Então, o indutor, o terapeuta, ele diz a ela, ó, não seria melhor se você dissesse, percebesse, que não deveria ficar numa mina de carvão? E nesse momento, ela vive, como você disse, uma catarda, ela revive aquele momento do desencarno dela, e nesse momento de grande emoção, é que grava lá naquele arquivo morto, que seria os registros do passado, é que grava esse novo trecho que edita essa sua história de vida, colocando então um outro trecho, falando que ela não ficaria mais numa mina de carvão, ou, em vez de falar, não ficaria mais num lugar fechado. E essa outra, o outro comentário seu citando Jan Stibson, que fez pesquisa na Universidade de Virgínia sobre reencarnação, sem nenhum vínculo nas religiões, ele estudou vários, mais de 3 mil casos de crianças que se lembram espontaneamente ter vivido vidas passadas, e buscou investigar a origem dessas vidas, e lá realmente ele encontrou, muitas vezes, muitos casos, identificou essa personalidade anterior, que é chamada, então, de casos resolvidos. E esse desbloqueio de memória acontece na fase que a criança está começando a falar, na fase de 3 anos, ou 6 anos, por aí, acontece que a criança ter essa lembrança de vidas passadas. E com o passar do tempo, ela vai esquecendo, ela não vai lembrando mais. Daí, os pais anotarem, os casos que constam em livro do Ian Stiglson e de Hernani de Manéz Andrade, são casos que os pais anotavam, inclusive citavam testemunhas que ouviram junto, esses casos aí, que são pesquisas de importância científica. Sidney, você citou aí a terapia de vidas passadas. A pergunta que vem é a seguinte, pode então o homem lembrar-se de vidas passadas? aí eu incluo outra questão, somente através da terapia de vidas passadas ou pode acontecer dele se lembrar disso de alguma outra vida passada espontaneamente? É, como eu falei já na resposta anterior, pode ocorrer essa lembrança de uma maneira espontânea, principalmente crianças, né, que veem às vezes espíritos, os amigos imaginários delas às vezes são desencarnados e elas às vezes se lembram do passado. Nós temos muitos casos inclusive na Índia, que é um país eminentemente reencarnacionista, em que muitas crianças trazem lembranças vívidas, a ponto às vezes de visitar os seus parentes, reviver situações anteriores, enfim, há assim uma literatura bastante vasta que o Carlos domina bem sobre o assunto. Mas sobre se o homem pode ou não lembrar-se de vidas passadas, primeiro eu quero trazer uma advertência de Allan Kardec. No livro dos Espíritos, na questão 392, ele diz textualmente, o homem não pode nem deve tudo saber, pelo esquecimento do passado, ele é mais mesmo. então, a gente vem bem na cabeça, por que então se justificam esses casos de recordações que até o momento nós alinhavamos? Será que ocorrem vazamentos no véu que cobre nossas lembranças? Ainda que eles ocorram de forma rara, segundo os mentores maiores, reminiscências do passado, nem sempre contribuem adequadamente ao progresso do Espírito. O esquecimento poupa o homem de recordações comprometedoras, indesejáveis, e às vezes nós não estamos preparados para essas lembranças. Nós vamos falar daqui a pouco de uma situação de Dona Laura, um Espírito elevado, inteligente, adiantado, precisou recordar algumas coisas de vidas passadas, mas a espiritualidade limitou há alguns anos, 300 anos apenas, das suas lembranças, mas era por uma finalidade nobre para ela ter melhores condições de desenvolver suas atividades na encarnação para a qual ela estava se preparando. Então, não é assim, vai lembrando de tudo, não. É coisa, temos que ir com calma. Não é isso, Carlos? É isso mesmo, não sei. Falar em especialista, é você que é o autor do livro do Dr. Galton, que é um livro específico sobre esse assunto, sobre esse tema, e que fica as ilustrações em casos bem focados, então, você que é especialista aí, com certeza. E essa questão, meu Cidney, do que você cita aí, de lembrar das vidas passadas, que o nosso inconsciente, que é formado então, nos registros das personalidades anteriores, ele ali é um arquivo fechado, é um arquivo secreto, que a gente não deve hackear, ou seja, acessar essa informação, porque realmente é complicado. Então, o que se recomenda, no caso, inclusive, de terapia, os terapeutas dos livros passados, é que ele só deve usar o recurso de buscar, de trazer, aflorar ao presente recordação do passado, em casos muito graves, em que, em esses casos refratários, as técnicas terapêuticas normais utilizadas em psicoterapia, nos recursos dos psiquiatras e dos psicólogos, para fazer com que a pessoa se cure de algum problema psicológico. Então, quando essas terapias, esses tratamentos não funcionam, é aí que entra alguma terapia que busca trazer, então, essas recordações ao presente. uma comparação que se faz, é igual ao caso clínico e a cirurgia. A cirurgia é sempre uma segunda opção. Quando nós temos uma doença qualquer, a gente deve procurar curar de maneira, através de recursos clínicos. Agora, se através de medicação, através de recursos que nós temos disponíveis clinicamente, se nada disso funcionar, restar como única opção a cirurgia, então é feita a cirurgia. Essa comparação, essa analogia, essa metáfora, ela é bem perfeita, porque internamente nosso organismo é fechado, não se prevê que entre organismos estranhos. então só deve ser aberto num centro cirúrgico, numa situação de total assexíde, total limpeza do ambiente para que não aconteça uma contaminação num local que não deveria estar contaminado. Assim também, então, é a terapia de vidas passadas. Deve ser feita por pessoas especializadas, nunca num centro espírita, e sim em clínicas e por pessoas especializadas. Aliás, nunca num centro espírita, não, a gente pode fazer no centro espírita, isso com espíritos, tratamento de vidas passadas no processo de desobsessão, mas nunca com encarnados, encarnados tem que ser tratados então na clínica ou em hospitais ou em consultório dos terapeutas que conhecem bem isso aí. Já que então tem esse processo do esquecimento, e a gente falou dessas lembranças corriqueiras, por que então que ocorrem, Carlos, essas recordações, já que isso não é uma coisa assim tão natural, por que que ocorrem então essas recordações em certas pessoas? Uma metáfora importante também que tem sobre o inconsciente é que imaginamos um lago, o volume desse lago é o nosso inconsciente, que a nossa personalidade é a superfície desse lago, então a superfície é só uma lâmina de água na superfície, é uma pequena parte daquele grande volume que está no seu interior, então o nosso inconsciente é o repositório de toda a nossa experiência reencarnatória, está tudo registrado lá, inclusive o aspecto teológico, todas as experiências que nós tivemos, o nosso nosso espírito ao reencarnar nos traz isso para o novo corpo, é toda essa experiência evolutiva que trazemos, então o conteúdo informacional do inconsciente é o volume do lago e a personalidade é a superfície do lago, e ainda prosseguindo nessa imagem, nessa analogia, nós temos um lago, qualquer convulsão, qualquer coisa que produz turbulência na profundidade do lago, traz sujeira, lá do fundo ou não? Ah, sujeira, lodo, melhor ainda, essa sujeira vem para a superfície limpa, aquela água que estaria limpa de um momento para o outro ela fica turva devido a turbulências que afloram do fundo, então ela influi, a água do fundo influi muito no que acontece na superfície, na pureza da água da superfície que acontece lá, assim também então as nossas vivências no passado, elas afloram mediante um estímulo, mediante um encontro, no caso, por exemplo, do exemplo que nós demos do elevador, no momento que a pessoa percebeu que estava tudo fechado, que ela não podia sair dali, aquilo ali foi uma recordação uma vida passada dizendo para ela foge e aí você vai se dar mal, você já se deu mal, já desencarnou numa situação dessa, então o desespero que a pessoa sente é muito grande vindo do inconsciente, ela não tem registro do porquê, mas ela sabe que aquilo não é uma coisa boa. Eu acrescentaria, Carlos, que às vezes esse lodo lá de baixo em regime de exceção, a espiritualidade permite que ele aflore com personalidades distintas de vidas anteriores, primeiro para dar a prova aos homens de que nós temos várias vidas, e segundo porque às vezes os sentimentos de vidas anteriores são tão fortes que às vezes eles nós até nascemos com dons, habilidades inatas e a ciência humana não consegue explicar porque geralmente parte-se do princípio de que o espírito nasce com a concepção e quando o indivíduo de repente um Mozart com sete anos de idade compõe uma sinfonia ou crianças muito pequenas começam a ter lembranças ou dons inatos eu tenho uma netinha que ela parece que já nasceu sabendo com menos de um ano de idade já está passando o dedinho no celular do pai dela para ver as fotos que estão ali armazenadas então essa criançada parece que já nasce sabendo não é que parece não elas já nascem sabendo sim trazendo dons habilidades inatas isto é que elas trazem do passado Sidney mentores podem autorizar o desvendamento do passado bem nós já comentamos aí que não se deve mexer muito com o passado né Allan Kardec que fala naquela questão que eu já citei a 392 não convém ficar mexendo mas conforme o Carlos já falou para nós ele que inclusive participou quando nós escrevemos o doutor Galton o Carlos deu uma brilhante participação contando exatamente ocorre essa exceção porque às vezes nem sempre o trauma inicial causador de desagradáveis sintomas da atualidade como por exemplo medos pânico distúrbios de comportamentos sexuais os chamados toques transtornos obsessivo compulsivos depressão ansiedade nem sempre estão na infância na vida atual como defendia Freud às vezes remonta a períodos mais distantes do tempo e às vezes estão em outro tempo em outras vidas Freud se tivesse usado a chave da reencarnação ele teria muito mais êxito no seu trabalho porque ele estava no caminho certo os nossos traumas estão no passado mas ele tinha a barreira ele ficava com até o limite daquela existência quando às vezes o problema não está nesta vida né Carlos pode estar numa vida anterior é exatamente isso viu Sidney e muito bem bem feita a sua referência ao Freud porque ele pesquisando a mente humana ele fez um levantamento sobre a quantidade de informação que tem no inconsciente né o tamanho do repositório quer dizer ele embora sendo materialista embora não sendo espiritualista ele contribuiu muito para a ideia da reencarnação porque ele mostrou que o inconsciente é muita informação que está ali e qualquer pessoa que trabalha com informação que conhece o hotel que está aí ou as pessoas sabem que se existe um arquivo num HD por exemplo que você comprou numa loja aí um hard disk ele tem um arquivo quando você instala no seu computador você fala peraí alguém colocou esse arquivo aí era um HD novo não podia que essa informação aparecia aí em forma estruturada em forma de arquivo né então o que Freud descobriu foi exatamente isso e mesmo em crianças em pessoas de ter realidade elas têm no inconsciente uma quantidade de informação é muito grande e atribuiu a esse inconsciente esse espaço onde essa informação está guardada eu acredito que se alguém perguntasse pra ele essa história do Mozart por exemplo a explicação que ele daria seria exatamente essa não essa informação ele tem no seu inconsciente e faltou pra ele o pulo do gato vamos dizer assim que é descobrir que quem colocou essa informação no inconsciente foi uma reencarnação pretéreta uma situação vivida no passado você vê o Theo como as metáforas do Carlos são muito boas né essa por exemplo de comprar uma HD e de repente encontrar um arquivo secreto numa HD nova é perfeita é perfeita essa imagem que ele colocou aí é o que acontece quando uma criança nasce parece que ela já tem um arquivinho secreto lá que ela já tem talento para as artes para a informática para a cultura o Pelé por exemplo já nasceu com uma HD pronta lá bastou que ele se desenvolvesse para mostrar que ele era realmente o maior futebolista de todos os tempos né Carlos podemos chamar isso então de uma exceção a regra do esquecimento é o Theo é interessante essa questão porque na questão anterior se os mentores né podem autorizar o desenhendamento do passado em termos de evolução é que acontece essas situações né quando os mentores percebem que para que a pessoa evolua para que aquele paciente de um psicólogo evolua para que uma pessoa participante de uma reunião mediúnica ele ele tem uma informação da vida passada dele então eles verificando isso verificando se aquela informação não vai causar um efeito colateral muito adverso né de desanimar a pessoa porque se você revelar para uma pessoa que na outra vida ela foi uma pessoa criminosa com todas as baixas qualidades daí para frente ela vai ficar depressiva ela vai ficar desanimada se ela está em uma fase de dificuldade a chance dela desanimar é muito grande então agora quando a pessoa está lutando uma vida toda para tirar uma falha que ela tem dentro de si e não consegue então vamos imaginar que uma pessoa num casamento muito difícil com muita dificuldade de relacionamento não se acerta com aquela pessoa e fazendo a contabilidade dessa existência ele vai ver que ele doou muito mais nessa relação do que recebeu ela vai de uma reunião mediúnica e perguntar ao seu mentor pai Jacó que poderia me explicar uma situação dessa toda a minha vida eu me doei e ajudei essa pessoa e eu só recebo ingratidão e a minha vida é um problema com ela eu sinto que existe uma ligação muito forte entre ela eu amo essa pessoa mas será que não é o momento de eu deixar essa luta deixar essa pessoa seguir o seu caminho aí o pai Jacó conhecendo o seu passado conhecendo aquela situação ele pode falar até de maneira genérica olha em situações como essa que você está dizendo muitas pessoas prejudicaram muito a outra e agora está colhendo o que plantou cabe então você transformar essa sua reencarnação essa sua vivência você e ela tratarem de acertar uma situação conflituosa do passado fazendo isso vocês estão cumprindo o seu projeto reencarnatório então você consiga mais faça um esforço exercite a paciência a compreensão porque você prejudicou você pode ter prejudicado muito essa pessoa então quer dizer são informações assim um tanto genéricas um tanto específicas é que acabam ajudando a pessoa a se acertar principalmente ela conhecendo esse mecanismo reencarnatório ela conhecendo esse sentido o cristianismo as virtudes do cristianismo que a prática do perdão a prática do amor ao próximo então nesse caso o mentor pode revelar mesmo que parcialmente ou mesmo até que genericamente mas são exceções a regra geral é essa o passado fica no passado igual aquela regrinha do lixo fica no lixo o passado fica no passado o inconsciente foi feito para ficar fechado só se deve mexer ali só se deve puxar as informações que ali estão em situações especialistas bem Carlos se você me permitir no meu comentário eu queria corroborando essa tese da exceção a regra do esquecimento lembrar que uma citação de Allan Kardec no livro dos espíritos que ele diz mais ou menos o seguinte Carlos entrando na vida corporal o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores como se um véu as ocultasse todavia ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias olha aí é a exceção que os espíritos abrem em algumas circunstâncias dá para levantar o pedacinho do véu e ele reitera mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente sempre com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade então Carlos e Tel vocês podem observar que se por um lado o esquecimento do passado é útil é necessário por outro quando existem aquelas situações traumáticas citadas pelo Carlos que impedem o paciente de lidar com determinadas situações e o exemplo que o Carlos dá da claustrofobia aquele medo mórbido de permanecer em locais fechados é perfeito então nesses casos a espiritualidade permite o desvendamento parcial do pretérito Richard Simonetti costumava dizer o seguinte na TVP nós não temos a história completa do sofredor ele dizia que eram flashes eram como se fossem alguns slides para aliviar o indivíduo dos seus traumas para lhe trazer algum alívio ou às vezes até a cura no caso da claustrofobia através do que os psicoterapeutas chamam como o Carlos já citou de catarse o que é catarse catarse é a libertação do que lhe é estranho ele traz a deterioração do seu equilíbrio podemos dizer que o pressentimento é recordação do passado engraçado viu Théo e Carlos que eu noto que os estudiosos do espiritismo às vezes passam batidos nessa questão da reminiscência para o estudante do espiritismo o pressentimento embora ele pareça sempre com um conselho do nosso protetor espiritual às vezes pode vir de nós mesmos na nossa intuição normalmente nós não temos consciência do planejamento que fizemos lá no instituto das reencarnações quando nós traçamos as fases principais da nossa atual existência isto é o gênero de provas a que vamos submeter não é que está tudo destinado é um vamos dizer assim é um gênero de provas a grosso modo os pontos principais que devemos vivenciar nessa vida essas informações como o Carlos já disse elas ficam gravadas no arquivo morto mas estão dentro de nós estão no nosso foro íntimo e às vezes estas informações privilegiadas um pouquinho antes delas acontecerem ou pelas vias do sono ou quando nós ouvimos a voz do instinto parece que a gente sabe que vai acontecer aquilo na verdade não é a previsão do futuro trata-se apenas da rememoração daquilo que havíamos planejado antes de nascer então Carlos eu não sei se você concorda comigo o pressentimento é uma espécie de recordação não sempre mas muitas vezes é a recordação do passado do planejamento que fizemos e um pouquinho antes de ele acontecer eu acho que vai acontecer isso e acontece mesmo por que que acontece porque nós de uma certa forma já programamos isso na nossa vida isso lá na espiritualidade nós chegamos à conclusão de que seria uma coisa boa para nós e aí a gente passa por aquela situação o que você acha Carlos? eu concordo com você exatamente nessa situação existe então programação reencarnatória aquelas provas que a pessoa vai passar pela vida ela sabe que aquilo lá vem para o bem dela com o espírito imortal que ela é mas nem por isso ela deixa de sentir o peso do que vem pela frente um exemplo clássico disso aí é Jesus no Monte das Oliveiras que sabendo de o que ele iria passar ele encarnou no planeta não vou falar reencarnou porque ele encarnou uma vez só no planeta terra tendo por missão exatamente o que ele fez ensinar o evangelho pelo texto e pelo exemplo e ali então caberia ele ensinar pelo exemplo e ele eu lembro que esses são os pontos que Richard Simonetti não concordava muito ele dizia Jesus falou pai afasta de mim esse cálice e depois diz seja feita a sua vontade e não a minha então nesse caso aí foi muito interessante que Jesus reconheceu a vontade de Deus na sua vida orientando e seguiu a vontade de Deus para cumprir a sua missão de passar por todo aquele sofrimento da cruz do calvário e eu lembro me lembro também da letra de uma música dos anos 60 que falava na luz do divinal querer eterna glória de viver que o Lulo Santos também usou recentemente uma letra que ele fez então essa luz do divinal querer é a vontade de Deus quando pensar assim então a gente sabendo que a vontade de Deus e no caso do exemplo que você deu que cabe a nós passarmos por uma situação de dificuldade é a luz do divinal querer que a gente deve aceitar com boa vontade e bem mesmo sabendo que é um remédio amargo que tomaremos para curar o nosso espírito imortal dos seus males contraídos no passado no passado de outras vidas então você acha que Jesus naquele momento Jesus ele tinha assim perfeita consciência dos seus planejamentos basta dizer que quando Maria vai visitar Isabel ambas estão grávidas e os dois dentro dos ventres das suas mães eles já tinham condição até de se comunicar em dado momento em que Isabel reconhece no ventre da sua prima Maria que estava ali Jesus o espírito mais perfeito que passaria pela terra e na verdade quem estava falando era João Batista por intermédio dela dois espíritos assim de alta envergadura superavam o esquecimento e as limitações da nossa encarnação então achei muito oportuna a sua lembrança Carlos dessa situação no Morro das Oliveiras quando Jesus naturalmente teve uma reminiscência Carlos a gente já está aí se aproximando do final da nossa palestra de hoje que por sinal é um tema muito interessante eu perguntaria a você razões para o esquecimento o esquecimento favorece a reconciliação com desafetos por exemplo com certeza porque vamos imaginar os relacionamentos muitas vezes nós temos relacionamentos difíceis principalmente relacionamento conjugal e essa pessoa que a gente tem hoje por cônjuge pode ter acontecido que em outras vidas nós somos mortos por ela ou ela nos matou em situações de escabrosas e vice-versa então o motivo da encarnação e do esquecimento é unir pessoas que tem grandes divergências e o esquecimento entra como anestésico impedindo o choque dessas personalidades controversas do passado então com certeza é uma grande bênção a gente não ter essa percepção não ter lembrança do passado que assim a gente consegue cumprir a nossa obrigação como cristão como reencarnado e transformar uma relação tumultuada do passado em uma relação de amor ou seja amar os nossos inimigos que é a mensagem do evangelho então ela fica mais fácil com certeza se a gente não souber com todos os detalhes as maldades que foram feitas para nós então é sim o anestésico é sim a gente não deve ficar tentando descobrir o porquê da pessoa ter tanta coisa contra nós e sim nos mostrarmos de maneira diferente de maneira evoluída mostrarmos que nós já superamos aquelas aquelas desqualificações que tivemos no passado se nós não tivermos mais aqueles erros aquelas agressividades aquela maneira aquele barbarismo que com certeza nós tivemos no passado e nós conseguiremos então transformar aquela relação numa relação de amor ainda mais que as pessoas que a gente sente mais repulsa mais ódio vamos dizer assim são aquelas pessoas que houve um amor muito grande entre ela e nós e exatamente por sentimento de traições é que nós gerou em nós então essa essa revolta e a partir da hora que acontece o perdão que acontece a situação que nós evoluímos que aceitamos que as pessoas têm limitações aí acontece a mágica então de cumprir a nossa obrigação existencial de amarmos literalmente nossos inimigos então é bom a gente não tentar ficar abrindo muito as caixas de Pandoras né Carlos é verdade porque é bem boa essa metáfora aí é mexer no inconsciente e abrir uma caixa de Pandora que vai se libertar todas as maldades que ali estão e depois se espalhar essas maldades e tomar consciência dessa isso aí vai funcionar como um reforço né falando ah essa pessoa é realmente uma tranqueira como se diz ela é realmente uma pessoa desprezível uma pessoa que não merece nunca meu amor então é a gente não deve ficar procurando mexer muito no nosso passado ainda mais viu Sidney porque a versão melhor de nós é a atual versão que nós temos né vem por aí a coisa bem para encerrar então a nossa palestra de hoje eu lembraria que se nós não tivéssemos o esquecimento estaríamos na situação daquele ator que começou a misturar ficção com realidade imaginemos se nós tivéssemos consciência das múltiplas personalidades que encarnamos no transcorrer de várias vidas há também a questão física né Carlos porque o nosso cérebro ele está programado para suportar experiências da presente existência e não comportaria a carga de lembranças do passado eu concordo com você sim que o esquecimento favorece a reconciliação sem a lembrança plena às vezes já fica difícil o relacionamento entre membros da família que mesmo sem saber o porquê guardam algumas mágoas imagine se nós começássemos a lembrar dos detalhes com o esquecimento Deus nos oferece a misericórdia benção do recomeço sem nos afogarmos no burburinho de nossas culpas lembrando que nós temos aí muitos assuntos para tratar né na próxima palestra eu e o Carlos vamos falar um pouquinho do Alzheimer o esquecimento em vida é com você Theo para o encerramento muito obrigado você que nos acompanhou nessa palestra onde falamos sobre um artigo do Sidney por título Vivi mas esqueci e a gente volta numa próxima palestra dando continuidade a esse assunto esperamos que vocês tenham gostado que Jesus possa nos abençoar a todos e até a próxima se Deus quiser Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL